Em luz que chegam, vindos de diversos pontos do mundo, de volta à sua terra natal. Agosto, é mês de imigrantes e o município de Orem, proporcionou uma noite de animação e convívio, de braços abertos para bem receber quem vem matar soldados junto da família. O Conselho de Orem é dos conselhos do país que têm uma porcentagem mais elevada de chamados imigrantes, portanto, orienses que vivem noutros países. Desde há muitos anos, meados do século passado, que esse êxodo se verificou. As pessoas foram sendo instaladas noutros países, em França, no Brasil, no Canadá, na Suíça, na Alemanha, etc. E, portanto, é da tradição que todos os anos venham até nós. E nós achamos que essa diáspora, o conjunto de orienses que vivem pelo mundo e trabalham pelo mundo, são um dos grandes triunfos, do grande fator de potencial que o município tem. E, portanto, nós queremos, a partir de agora, com regularidade, que Orem homenageie os seus filhos que vivem fora de Orem. Que eles se sintam sempre com saudades de Calvaltar. Que possam colocar ao serviço da sua terra as suas capacidades e os seus conhecimentos. Que possam sentir orgulho na sua terra, em qualquer sítio do mundo, possam dizer bem alto, com orgulho e com emoção, eu sou do Orem. A autarquia acaba de criar um gabinete de apoio ao imigrante, em concertação com o governo, para apoio ao investimento na diáspora, estabelecimento de laços económicos entre Portugal e os portugueses pelo mundo. Hoje mesmo aprovámos, em reunião de Câmara, a criação de um gabinete de apoio ao imigrante. Nós temos a convicção de que muitos dos imigrantes, a sua esmagadora maioria, porventura, se sentem um pouco órfãos do seu país e com a necessidade de se integrarem, de o perceberem e de estarem em conformidade aos seus desejos para resolver os seus problemas. Orem vai também homenagear os imigrantes com um monumento, que será apresentado por um escultor da terra, Hugo Travanca, e será inaugurado em 2017. A ideia é de fazer uma árvore gigante, para, de alguma forma, simbolicamente, ligar as raízes à terra, porque todos eles, na verdade, têm raízes ligadas à terra, e depois a árvore cresce frondosa, com cores diversas, com dimensões diversas, com desafios de design diversos, para simbolizar um pouco os percursos de vida, com certeza cheios de espinhos, mas também com muitas rosas, felizmente, e com, digamos, a procura e o encontro de uma vida que os fez sair daqui.